Os torcedores do meu glorioso América vão saber do seu timinho. Não, mas a grandeza tá aqui, o que ele tá falando é Dadá Maravilha. Eles falaram, eles falaram que eu não acredito não. Agora nesse jogo aí, Dadá, um lance em particular deixou a torcida atleticana preocupada. Já falamos dele, agora vamos aos detalhes daquele lance, tá? Vamos ver aí, roda aí. Um lance de ataque então, aos 48 do segundo tempo, no apagar das luzes, né? Bola disputada, aconteceu essa trombada do Gilson ainda caldense, goleiro com o Yuri do Galo. O atacante levou a pior, ficou estirado do granado, sentindo fortes dores na coluna. Teve maldade no lance? O goleiro saiu afoito? Ele foi afoito, ele estava precipitado, excesso de força, não precisava. A bola já tinha ido pra fora lá, era só ele escorar, a bola já tava lá de fora. E a gente tem que explicar pro nosso telespectador, que é muito inteligente. Seria pênalti então? Não, não foi pênalti, porque a bola já tinha saído, já tinha passado pela linha de fundo. Mas, se a bola não tivesse saído, estivesse no alto, pra mim, eu marcaria o pênalti. É, porque ele saiu afoito? É, atendimento em campo, não teve maldade então não, né? Não, apesar de vocês. Eu levo uma desconfiança aí, além do afoito, podia ter abaixado aquele cotovelo ali, mas tudo bem. Podia evitar. Podia ter evitado. Depois do atendimento então, em campo, aí o Yuri foi levado. O cudeiro, olha lá, o cudeiro direito dele, pega no pescoço do Yuri. Pois é, tinha que ter abaixado ali, acho que ele foi meio alto ainda naquela história. A minha parte eu vou fazer. Ó, vamos ver de novo. Rezar, rezar. Ó lá, ó. Tocou a bola, ele podia ter parado, mas também sem freio também, não vão condenar também. Não vamos condenar, rapazão, porque ele tava muito nervoso no jogo todo ontem também, viu? É, tava mesmo. Não fez uma defesa. Era tal de pegar a bola e se enrolar com ela. Ah, eu não sabia o que fazia com ela, né, Pérez? Depois do atendimento em campo, o Yuri foi levado de ambulância, rapaz, hein? O negócio desse negócio foi feio mesmo, olha. Ele caiu ali, veio o atendimento em campo, na hora, porque ficou estirado. E o que preocupa é que ele fica imóvel. Exatamente, é uma situação complicada. Aí ele fica aqueles 4, 5 segundos de apagão mesmo, né? Foi levado de ambulância, então, pro hospital, passou por exames de imagem na coluna e no crânio também, ó. A pancada foi violenta mesmo, hein? Mas nada de anormal foi identificado. Graças a Deus. Aí, ó, tá saindo, pode ficar tranquilo. E nesse momento a gente vê o departamento médico do Atlético, vê os jogadores todos preocupados, né, com a situação. Mas graças a Deus, né, a gente torceu e o Yuri já passa bem. Pois é, ele ficou de observação, então, depois dos exames. Mas já que estava consciente, mas as dores persistiam, o jogador, então, agora está se recuperando em casa. Ele é dúvida para o jogo contra o Guarani. Sábado que vem, às 5 da tarde, no Farião Divinópolis. Mas eu diria que nem é dúvida, ele não joga até por precaução. Precaução. Tem que ser, né? Departamento médico. Mas o ganador está tranquilo, né? É, está tranquilo, está em casa, né? Nossa produção já está ligada, fala, não, está tranquilo, está descansando, repousando. E o momento agora é esse mesmo. Descansar, repousar. É o famoso trauma, né? Dá aquela pancada, sente, vai sentir mais um pregresso. Depois dá a famosa aliviar. Agora, eu vou jogar lenha na fogueira. E por que o treinador Aguirre não colocou ele desde o começo ontem? É, mas ele é bom pra caramba. Daqui a pouco o Aguirre vai explicar. Ele vai explicar direitinho essa sua fala aí, viu, Dadá? Para estar tranquilo que o Aguirre vai dar a posição. Agora, preste atenção.